Agora o arrecada aqui, ó. Nicolá. Quem é Nicolá? Nicolá, 18 anos. Tá fazendo 18 anos? Parabéns. É! Que que eu faço o quê? 18 anos, já pode ser preso, já! Drogadinho do caralho! Dá um cigarro pra ele! Não, não vou dar cigarro pra vagabundo, não. Vai se fuder! Ô, mano, curra, rapaz! Tô hashtag chatos hoje! Vamos se fuder, mano! Quem me segue no Instagram aqui? Quem segue no Instagram? Vira minha saga hoje! Onde é que eu fui hoje? Hoje eu fui no Proctologista, mano. Eu fui, velho, hoje! Juro! Já foi, velho? Não foi? Você se cuide, velho! Porra, você tem que ir, cara! Um dia, quem sabe! Tardeando, né, velho? Você cuide desse cu! Eu fui, eu fui! Fale, velho! Vai que goste! Não, mas, então, eu vou explicar pra você qual que é o trauma. Eu tava com problema no fioto. Realmente, tá problema no fioto. Fioto não... É, não precisa falar fioto. Cu, tá problema no cu. O que é que vai pensar? Vou morrer. Morrer de quê? De cu! Porra, marquei o médico, marquei o médico, postei no Instagram, fui hoje, fui hoje. Porra, 400 pila a consulta. 400 pila a consulta. Pra tomar dedada. 400 conto pra tomar uma dedada. E deixa você apreensivo. Quem aqui já tomou uma assim? Só um rapaz. Só você aí, né? Então você me entende, né, meu amigo? Quanto foi a tua consulta? Quanto foi a tua consulta? Foi pelo SUS. O SUS, ele injudia. Não é nem com dedo, é com cabo de vassoura no SUS. Não, eu fui, cara. E aí, porque eu acho que tinha que ter um catálogo de médico pra você escolher. Tinha que ter. Você tinha que abrir o Instagram do médico e olhar. Tem que ver os hobbies do cara. Ele joga de goleiro? Não vou! Quem é o maluco de goleiro, velho? Imagina o tamanho do dedo desse filho da puta. E a partir de hoje eu quero falar pra vocês. Eu admiro muito. Eu admiro quem dá cu. Eu admiro. Eu tiro o chapéu pra vocês. Eu tiro o chapéu. Aqui, ó. A partir de hoje eu parei de pedir cu pra turma. Eu parei. Não, eu juro pra você. Eu tinha marcado esse médico. Fazia dez dias que eu tava me enrolando. Aí o dia era hoje. Não tinha como eu escapar hoje. E aí, assim, no médico você fica apreensivo. Nossa, minha mulher acordou cedíssimo hoje. Levanta, senhora. Bom dia. Andando na fazidinha. Que alegria. Hoje vai ser uma festa. E eu só aqui, ó. E aí, então, tem dúvida na cabeça da gente. Será que hoje eu posso comer feijão? Será que eu depilo? Como é que eu faço, cara? Não, lavei, lavei. Não, aí você vai tomar banho. Você não vai ser aqui tomar banho. Tem que tomar banho. Lavei, cara. Fiquei cuidando do meu cu. Trinta e seis anos. Cuidando. E eu lavei. Hoje eu lavei bem. Hoje eu lavei. Tá bem lavado. Se alguém quiser chupar, hoje é o dia. Tá pronto. Já veio com Johnson & Johnson's Baby, shampoo. Escovinha, escovinha, escovinha. Não, eu comprei cueca da Calvin Klein esse aqui, ó. Comprei Calvin Klein. Eu não vou amostrar meu cu com a cueca furada. Você me respeita e comprei com a banquinha Calvin Klein. Você viu? O quê? Aí fui muito doido. Aí cheguei no médico lá e você fica apreensivo, cara. Eu fui sem conversar. E aí você fica apreensivo. Você não sabe como é que vai ser um médico. Vamos encher no teu cu. Aí eu fui. Tenso. Aí cheguei lá, moça. É cartão ou dinheiro? Eu falei, é cartão. A moça quer que passe ela? Eu falei, não. Vai de uma vez só isso aí, ó. Passou o cartão, chilepe. Aí cheguei lá, pô, o médico, olha, o médico bonito. Meia-idade. Grinçalho. Educadíssimo. Educadíssimo. Aí eu... Não, eu já cheguei. Eu já cheguei. Eu já cheguei. O cabra falou pra... Eu já cheguei. Falei, tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Aí o doutor falou, rapaz, isso é calmo. Eu falei, mas não é chave ou não? Vista as calças, isso é calmo. Que ansiedade é essa? Aí você senta, o doutor vai te fazer as perguntas. O doutor vai te perguntar. Ele senta aí. Sente aí, aí. Aí perguntou, meu nome completo, as coisas. Quero fazer uma análise de você. Você fuma? Aí eu falei, raríssimo. Geralmente quando eu bebo eu fumo assim, mas é raríssimo. Sua alimentação? Falei, é só salada. E ervas finas. Você não adianta mentir. Daí o médico falou, tá bom, vamos lá. Vai passar a linha. Olha o silêncio que ficou agora isso aqui. Todo mundo esperando. Aí você vai pra salinha, aí tem uma maca. Aí tinha uma maca assim com papel. Aí o médico falou assim, ó. Tira as calças até o joelho. E aí você deita e leva os joelhos pra perto do peito. Aí eu deitei constrangedor pra caralho. De ladinho, não é de quatro. Porque eu fiquei de quatro assim, o médico falou, ué, não precisa ser tão vagabunda assim. Que é um atendimento mestre, você se acalme. E pra fazer você fica de ladinho, de ladinho. Bem gostosinho assim. Aí ele pegou uma luva. Falei, doutor, eu tuço a margarina. Não, ele pegou um pote de sego de carneiro. Não, e você fica aqui. Eu olho pro doutor ou não? É, não, né? Ele passou aquele sebo. Perde. Tirou. Pegou um caninho. Falei, tem caninho? Ele falou, tem caninho? Pra ver como é que tá a flor pro dedo. Botou o caninho. Tirou o caninho. Viste as calças. Falei, mas já acabou? Ele falou, já. Falei, doutor, quatrocentos pila. E eu nem gozei, doutor. Não, por quatrocentos pila eu queria gozar. Eu queria gozar. Não, se acalme, cara. Aí, resumindo, ele passou o diagnóstico. Juro que vocês. Diagnóstico que eu tenho. Hemorróida. Aí você fala, ah, não é ah. Aí eu falei, doutor, qual a procede? Mas ele falou, segunda-feira que vem eu tenho que recondelar. Segunda-feira que vem. E não é preciso operar hemorróida. Eu falei, o que vai fazer? Ele falou, vou puxar ela pra fora. Não sei como é que vai ser isso. E vai botar dois elastiquinhos desse. É. É. Ele vai botar dois elastiquinhos na hemorróida. E empurrar pra dentro. Não é desse? É, não. Não, não pode ser. Oxente. Até agora ninguém tinha feito. Já estão se entregando aqui. Vai botar dois elastiquinhos na hemorróida. E vai empurrar pra dentro. E eu vou ficar com o cu estilingue. Então, segunda-feira, eu quero convidar vocês aqui pra vir de volta. Que eu vou mostrar. Eu vou mostrar. O show é meu? Bota no vídeo aí. Continua. Três pontos. Tchau.